Vamos lá, mais uma vez, toma aí, pensamentos A noite mais um clima, mais um final de semana Deitado pensativo nessa trilha, nessa drama Tentando encontrar um caminho pra não mudar Viver uma nova vida com a esperança e acreditar Eu sei que nessa vida sempre tem certos momentos Conflitos sempre vêm e sempre se acabar com o tempo Eu sei que nessa vida nada é fácil de enfrentar Mas olhando lá de cima Deus sempre vai ajudar Livre pra viver, livre pra sonhar Eu peço ao bom Senhor um dia pra me abençoar Sempre de joelhos, orando e conseguindo Enfrentando obstáculos que controlo o caminho Sem temer ou fraquejar Eu vou continuar, sem nunca desistir Minhas batalhas enfrentar Eu peço ao bom Senhor um dia pra me abençoar Sempre de joelhos, orando e conseguindo Enfrentando obstáculos que controlo o caminho Sem temer ou fraquejar Eu vou continuar, sem nunca desistir Minhas batalhas enfrentar Eu peço ao bom Senhor um dia pra me abençoar Vivendo e conquistando, persistindo assim que eu vivo Mais uma noite pensativa e tenho que enfrentar Os desafios, meus problemas tenho que encarar A vida não é fácil mas Deus vai me ajudar Sei que algum dia lá na frente tudo vai mudar Minha coragem, minha fé só vai aumentar A cada dia que eu cair vou me levantar Criando força e esperança pra continuar Sei que lá de cima minha mãe vai se orgulhar Nunca é fácil lutar sem querer desistir Uma batalha atrás da outra eu vou conseguir O meu desejo, minha fé eu vou alcançar E lá de cima, lá no topo vou sempre lembrar Agradecer tudo e a todos por me ajudar Aqueles que estão comigo vou sempre amar Eu tenho fé, um sonho de criança Pra aqueles que acreditam no sonho sempre alcança